Não me vem outra vez, esqueci eu não pego, mas se você me tocar, outra vez eu me entrego. Não me entende outra vez, ainda estou me curando, vai embora, porque se eu olhar pra você, eu acabo voltando. Você levou um pedacinho de mim, você quase foi sorriso na minha vida, na minha vida. Você deixou a saudade me pegar, você conseguiu levar a minha vida, a minha vida.